Oi, segundo ano, tudo bem? A Procate veio aqui de novo. Hoje a Procate está aqui para explicar a nossa atividade de artes, ok? Semana passada nós fizemos uma lição sobre o surrealismo, né? Espero que vocês tenham entendido o conceito de surrealismo. É aquela arte abstrata, aquela arte que vem do sonho, aquela arte em que nós produzimos objetos, às vezes, que parecem ser sem sentido, né? Que dão a ideia de uma coisa muito imaginária, né? Mas que, na verdade, sempre pode ser interpretada de maneiras diferentes, tanto para quem desenha, quanto para quem depois vê aqueles desenhos, né? A arte, normalmente, é assim, né? Ela é aberta a interpretações. As pessoas, cada um vê com seus olhos, né? E interpreta da sua maneira. Essa é uma das belezas da arte. Então, continuando mais ou menos aí na mesma linha do surrealismo, hoje nós vamos conhecer um outro artista, pintor, ceramista, né? Chamado Juan Miró, um artista espanhol que também usava a técnica surrealista, né? Mas ele tinha características bem específicas para usar nos seus quadros e nas suas obras, né? Obras artísticas. Então, vamos dar uma lidinha lá na introdução e a Pro já vai explicando para a gente poder fazer nosso trabalhinho. Olha lá, pessoal. Aqui nós temos, né, a obra, né, do Juan Miró, um exemplo da obra dele. E nós vamos ver quais são as características das técnicas que ele usa para que a gente consiga reproduzir mais ou menos da maneira como ele fazia no nosso trabalhinho a seguir. Então, vamos ler lá a nossa introdução. Do ponto à linha. Sempre que o ponto aparece isolado em uma imagem, chama muita atenção. Quando escrevemos, o ponto interrompe o que estamos dizendo e nos faz parar. O mesmo acontece quando observamos imagens como a pintura de Miró. Nosso olhar vai parando em cada ponto. Já a linha é um elemento visual que faz com que nossos olhos se movimentem para acompanhar a direção em uma imagem. Podemos também dizer que a linha é o rastro do ponto em movimento. Então, se vocês olharem aqui com atenção, segundo ano, ele começa aqui, ó, usando esse ponto, olha, grandão aqui. E existem outros pontos menores. Ele nunca trabalha com os pontos com os mesmos tamanhos, olha. Ele usa vários pontinhos. E ele usa a linha, né, as linhas para fazer um rastro, ó. A minha linha, ela não faz uma curvinha, né, mas percebam que ela faz um rastro. Parece que esse ponto aqui passou e se arrastou até aqui. Essa é a característica das obras do Juan Miró, ok? Ele sempre faz, na sua obra, sempre tem desenhos e quadros com, onde ele utiliza bolinhas, pontinhos, linhas, retas ou não. E para desenvolver desenhos que, às vezes, são, né, são abstratos. A gente não consegue, às vezes, entender de primeira qual é o sentido daquele desenho. Mas, como eu disse, a arte é aberta à interpretação e cada um olha do seu jeitinho e consegue imaginar ali dentro das suas possibilidades o que o artista está querendo retratar para a gente, né? Então, é o seguinte, lá na segunda parte está dizendo assim, fazemos, para fazermos um bolo, escolhemos os ingredientes e seguimos uma receita. Para fazermos um trabalho artístico, não precisamos seguir receitas, mas escolhemos os materiais e elementos que serão usados no trabalho. Então, olha, não tem receita para fazer essa atividade, assim como diz o nosso texto, mas a gente tem que usar certos elementos, que são os pontinhos e as linhas, ok? O meu desenho tem que ser composto por pontinhos e linhas, não é forma geométrica, não é desenhos muito elaborados. Lembre-se que tem que ser um desenho que tenha uma certa coisa, uma coisa irreal, uma coisa abstrata, surrealista, tá bom? Que fuja da normalidade, que fuja do comum, tá bom? Então, vamos conhecer alguns elementos que geralmente usamos para fazer um trabalho artístico. Então, olha lá, ó, sempre observando aqui, pessoal, a legenda, lá temos o nome do quadro, né? O ouro do azure, muito legal esse nome. E agora vamos lá para a nossa proposta. A nossa proposta é a seguinte, vamos experimentar como usar pontos e linhas nos trabalhos artísticos? Crie pontos na folha com cola colorida e diversas cores. Deixe secar e depois crie linhas para ligar os pontos. Pessoal, não precisa usar cola colorida nem cola se vocês não tiverem em casa. Se tiver, legal. Se não tiver, não tem problema. Usem canetinhas, usem lápis de cor, de cera, o que vocês tiverem à mão aí. Seguinte, qual é a regra desse trabalhinho? Você fazer um desenho usando bolinhas e linhas. Primeiramente, façam as bolinhas de tamanhos diferentes, ok? Não precisa seguir um padrão, fazer tudo igualzinho, casadinho, tá bom? E depois que vocês fizerem essas bolinhas, vocês vão puxando linhas, tentando formar alguma coisa ou algum desenho ou não. Porque o surrealismo não tem essa pretensão de fazer sentido, né? De ser real. Pode ser ilógico, pode ser diferente. Imagina alguma coisa na sua cabecinha aí, deixa a criatividade fluir e vai puxando os pontinhos até formar um desenho que você ache legal, ok? Você pode diversificar, usar cola colorida, de cera, lápis de cor. Use a criatividade, mas lembre-se de não fazer pontos do mesmo tamanho e não usar apenas retas. Então, ou seja, a linha pode fazer voltinhas, né? Voltinhas. Ou pode ser reta também, mas também pode fazer voltinhas, ok? É uma linha, mas ela não tem um formato específico. Combinado? A Prô colocou um exemplo lá pra gente ver. Primeiramente, pessoal, aqui tem alguns vídeos pra vocês olharem alguns desenhos que outros alunos fizeram. O segundo link é sobre as obras do Juan Miró, é um vídeo sobre os quadros dele. Muito interessante olhar, pesquisem sobre a biografia dele também. E esse último aqui também é sobre sugestões pra vocês tirarem ideia de como desenhar. A Prô colocou outras duas aqui. Esse desenho aqui é do Miró, do Juan Miró. E percebam, ó, a diferença de um e de outro. Esse daqui tem linhas, olha aqui as linhas, estão vendo? Tem linhas e tem pontos. Olha os pontos aqui, ó. Ele usou linhas e pontos para fazer o boneco, o espantalho. A gente ainda não consegue definir exatamente. E usou os pontos, ó, as bolinhas de vários tamanhos. Ele aqui, nesse desenho, ele não preencheu o desenho inteiro com pontinhos. Tá bom? Ele fez vários, vários pontos de vários tamanhos. Neste daqui, foi um aluno que fez. Uma criança, a gente não sabe quem, tá? Mas percebam que ele também não, ele usou as ideias do Juan Miró. Não está igual a obra dele, mas a ideia ele usou. Que é qual? Bolinhas de tamanhos diferentes. Olha aqui nas árvores. Tem umas bem pequenininhas, outras maiores. E ele foi preenchendo e fazendo desenhos, usando linhas. Olha aqui nas montanhas, as linhas. Olha aqui no tronco da árvore, as linhas. Olha na casinha, as linhas também. Esse desenho, ele não está tão surrealista, porque a gente consegue definir a imagem. Ok? Aqui também a gente consegue relativamente definir a imagem, tá bom? Você pode fazer uma coisa que tenha um certo sentido, ou fazer uma coisa totalmente abstrata, igual o desenho do exemplo aqui de baixo, lá. O ouro de... Deixa eu lembrar o nome. O ouro de azure, que é o exemplo do quadro do Juan Miró, que está ali embaixo. Eu acabei de mostrar. Tá bom? Vocês têm todas essas opções aí. Usem a imaginação, usem a criatividade e caprichem. Galerinha de folha, folha avulsa, preferencialmente fazerem folha de sulfite. Só se não tiver mesmo, que aí vocês podem fazer numa folha com linhas, tá? Que eu acho difícil, acho que a mamãe providencia. Nem que seja num caderno antigo aí de desenho. Não esqueçam de colocar, quem está com folha avulsa, não esqueçam de colocar a data, fazer o cabeçalho e colocar o título da nossa atividade, que é retas e linhas, pontos e linhas, ok? Então, é isso. Espero que vocês gostem de fazer o trabalhinho, façam com capricho, tá bom? Até maio. Essa é a nossa última atividade da semana. Então, vocês vão ter bastante tempo aí pra caprichar e a gente continua se vendo. Já tô com saudade, tá bom? Beijo.